Nessa semana, os desenvolvedores de Kaiju Universe liberaram o servidor teste, onde você poderá testar os 29 rebalanceamentos de Kaijus que estarão chegando aí, provavelmente, daqui a um tempo. Sim, você pode jogar isso com acesso antecipado e ser liberado pra todos os jogadores. Eu vou falar pra vocês quais são os 29 Kaijus aqui nesse vídeo e vou dar algumas informações básicas, tipo os que mais sofrerão atualizações, etc. Se você quiser ter acesso ao link disso aqui, vai estar nos comentários fixados, tá? O link pra acessar as informações que os desenvolvedores passaram. Tem muita coisa teórica e etc. Presta atenção nesse vídeo que eu vou te passar as informações principais, as melhores informações, assim, sobre a atualização que estará vindo. Então, vamos começar. Vamos lá começar com a lista dos 29 Kaijus. Kamadov Kun, Final Wars Manda, Batra, Jet Jaguar, Motra Larva, Turkey Holdan, Mega Gyros, Heisei Gojira, Kamata Kun, Termonuclear Godzilla, Destroya, Godzilla 219, Fermala Emuto, Mechagodzilla da Era Shoah, o 2, Final Wars Godzilla, Shoah Kumonga, Eva01, Godzilla 221, RPO Mega Godzilla, Godzilla Última, Titanos Behemoth, Kamoebas, Jet Jaguar, Beta, Titanos Kong, Titanos Mozura, Titanos Rodan, Heisei Barra Fire e Rodan, Voodoo e Juju, Butu Prime, Heisei Motra, Shoah King e Dora, Gabara e Minila X. Todos esses 29 Kaijus sofrerão atualização, sendo boa ou ruim. A atualização é de status, por exemplo, informações, dano e etc. Dano, velocidade, vida, enfim. Todos esses 29 Kaijus que sofrerão podem ser uma coisa boa ou ruim, pode ser um buff ou um nerf. E bom, eu vou falar pra vocês os que são mais importantes assim desses todos os 29 que eu falei, ok? Então vamos lá, os mais importantes dos 29, o que tá sofrendo tipo um negócio absurdo, um texto gigante de informações. Final Wars Manda vai mudar muito. Batra vai mudar muito em questão de velocidade e uma questão de jogabilidade. Mega Gears também vai mudar bastante. Heisei Gojira vai mudar aí uma certa quantidade de informações, mas a maioria é básico. Tipo, informações como delay, tamanho de ataque, mas isso vai mudar algumas coisinhas bem interessantes. Kamatakun vai mudar muito, tipo, é um dos que mais vai mudar, eu acho. Porque tem muita informação dele, tipo, vida, as habilidades também vão sofrer aí dano base, máximo de dano, também vão sofrer atualização. Termo nuclear, Godzilla vai mudar bastante. As habilidades 1, 2, 3, 4, 5, todas vão mudar. Tipo, em questão de status, ok? Ele vai ficar melhor? Vai! Porém, ele vai, ao mesmo tempo que ele fica melhor, tem algumas coisas que pioram nele. Lembrando, eu não vou falar exatamente as informações, tá? Vou só falar se vai melhorar, se vai piorar e os principais, tá? Porque é muita informação e você pode, melhor você ver nos comentários aí. O Destroya vai mudar drasticamente. Eu acho que a maior de todas é o Destroya. Meu, o Destroya vai mudar muito. Tipo, a vida dele vai mudar, a velocidade de voo vai mudar, tudo nele. Ele tá sofrendo, mano, ele tá sofrendo um nerf. Absurdo, o Destroya. Ele tá... Nossa, o Destroya tá muito absurdo. Até os desenvolvedores falaram aqui. Esse reequilíbrio será revisto e há uma mudança muito grande. Então, eles estão ainda pensando que eles vão mudar no Destroya. Mas é quase certeza de mudar essas coisas aí. Nossa, é muita coisa, meu Deus. Muita, muita coisa, cara. O Destroya tem muita coisa que vai mudar mesmo. Sério. Os caras vão trocar o Destroya praticamente todo. Provavelmente, pra um remake, talvez. Godzilla 219 vai mudar um pouco também. Algumas coisinhas, mas são coisas mínimas. Femuto também vai mudar um pouco. Final Wars Godzilla vai mudar bastante até. Eu acho que ele vai ficar até... Algumas coisas ele vai ficar mais traco, algumas coisas ele vai ficar mais forte. Chokumonga também vai ficar um pouquinho mais... Mas é fraco e forte ao mesmo tempo. Vocês têm que ver isso daqui, essa lista, pra entender o que eu tô falando. Eva 01 tem muita coisa que vai mudar. Porque ele tem trocentos ataques. Tem 18 ataques, se eu não me engano, só o total. Então tem muita coisa que vai mudar. Muitos ataques vão mudar. Mas são informações também mais teóricas. Tipo, aumenta um pouquinho de dano, aumenta um pouquinho de velocidade. Diminui um pouquinho de, sei lá, de tempo de recarga, etc. Godzilla 221 também, infelizmente, cara. Meu Godzilla 221 vai sofrer um nerf. Mas é bem pouquinho. É uma coisinha bem mínima. Graças a Deus, né? Os caras não vão matar meu Godzilla 221, né? RPO Mechagodzilla também vai sofrer aí um nerfzinho. Da hora. Godzilla Última vai sofrer um nerf também. Tá sofrendo aí um pouco. Algumas habilidades nerf e algumas habilidades buff. Então, varia bastante. O Kong 2021 também sofrerá um pouquinho. Mas é um buff. Ele vai melhorar um pouquinho mais o Kong pra voltar pro jogo, né? Porque tem tanta gente que poderia jogar Kong. E a Titanos Mosura tem até um aviso aqui na Titanos Mosura. A alteração envolvida pode ser muito forte. Ainda pode ser vista nos servidores atuais. Então, eles vão mudar aí a Titanos Mosura de uma maneira diferente. Eu não sei como explicar isso pra vocês. Tem que ver a lista, como eu tô falando, tá nos comentários. Eu sei que esse vídeo é um pouco chato e teórico. Então, deixa o like aí e comenta pra ajudar a galera a engajar. Chegar em mais pessoas. Titanos Rodan tem umas informações muito grandes aqui. Das habilidades 1, 2, 3, 4 e 5 também mudarão. Provavelmente ele vai voltar pro jogo também aí. Mutu Prime, eu acho que é o que menos altera coisas. Mutu Prime tem muita coisinha que é, tipo, só um pouquinho de tempo. Só pra ficar um pouquinho melhor, sabe? A Recei-Motra vai melhorar também. Vai voltar pro jogo aí. O Gabara também já vai sofrer. O Gabara acabou de sair. Ele já vai sofrer aí um... Um nerfzinho. Mas também não é nada demais, cara. O Gabara, eu acho que é um dos únicos que não tá mudando tanto assim. E o Menila X. Eu vou falar pra vocês do Menila X. Porque o Menila X tá fácil aqui. Aumenta a escala de regeneração de saúde ao matar com o nível... Se ele tiver 5% de saúde no nível 1, 0% no nível 1000. Então, tipo, cada vez que ele elimina 1, ele regenera melhor. Só que se ele tiver no nível 1000, ele regenera menos. Cada vez que ele upa mais, ele regenera menos. Acho que é isso. E bom, todas essas informações estão listadas. Se vocês quiserem saber mais, é bem, bem, bem teórico. Olha isso. Um Menila gigante aqui. Que cara. Que loucura. Mas é isso aí, Okateia. 29 caijus vão mudar as informações. Não será remake, certo? O modelo não vai mudar. Ok? Por enquanto, é só as informações do jogo. Se você quiser saber mais, só acompanhar aí no canal. Toda vez vai sair vídeo de atualizações. Podem ficar tranquilos. Beijo no coração de todos. E até o próximo vídeo, Okateia. Até mais! E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. Obrigado.